Na Semana Mundial da Alimentação, uma das prioridades é orientar as crianças para que comecem desde cedo a desenvolver hábitos saudáveis na hora de comer. O programa Mesa Brasil do SESC atua junto a instituições que se preocupam com a nutrição infantil através de uma atividade que diverte e educa. A atividade se chama Sinaleira dos Alimentos. Com ela, as crianças aprendem quais alimentos têm sinal verde na mesa, ou seja, podem ser consumidos todos os dias da semana, quais alimentos têm sinal amarelo, demandando atenção e moderação, e quais alimentos têm sinal vermelho e devem ser evitados. Dá para comer à vontade salada, carne, fruta, esse queijo aqui. A gente sempre incentiva o consumo de alimentos in natura, o menos processados possíveis, explica principalmente o porquê dessas escolhas, por que um alimento muito processado, ultra-processado, não é saudável, como a gente diz, ele acaba sendo prejudicial pelas quantidades exageradas de sódio e açúcar. As crianças frequentam a Associação Santa Zita de Luca no turno inverso ao da escola e fazem, no mínimo, duas refeições ao dia na instituição. A gente tenta organizar o cardápio em cima das doações que chegam, sempre sendo balanceado, né, porque como é turno integral, então eles têm a maior parte da refeição do dia deles aqui na escola. A Associação Santa Zita de Luca participa do Mesa Brasil há 10 anos. A entidade recebe alimentos do programa e também participa de ações educativas. Para aderir ao programa, as instituições devem se inscrever na página do Sesc na internet. A Associação Santa Zita de Luca